A Tetralon acaba de efetuar a entrega de mais um sistema SIP móvel sanitário totalmente compacto e de fácil locomoção para a indústria de essências e fragrâncias, envolvendo desde o seu projeto conceitual até o seu detalhamento eletromecânico, automação e execução. Como vantagens, podemos ressaltar o baixo consumo de químicos, água, otimização de tempo e geração de baixos volumes de efluentes. A otimização da limpeza se dá pela alta performance da tecnologia, eficiência e eficácia dos cabeçotes rotativos da Scanjet. Mais do que um sistema, uma solução! Música Música